e fala pessoal olha só para que para você que não assistiu o último vídeo que eu postei estou fazendo os vídeos sem cortes tá mostrando aqui sobre a questão do gerenciamento mostrar que é possível né a gente poder lucrar aqui na roleta tá é ontem independente se pegar lois o in eu vou fazer aqui vou fazer a sequência de vídeos tá vou postar aqui durante vários dias aí talvez talvez até um mês eu não saquei ainda tá lembrando que eu fiz aí uma recarga não depósito de 10k e tô gerenciando para vocês que com gerenciamento dá para fazer olha só a gente eu tô buscando a meta de 500 reais por dia 5% seria o gerenciamento qual estratégia vai variar estratégia só que eu tô utilizando apenas das cores porque das cores porque eu quero utilizar estratégia pessoal para voltar é no no 2x como é que significa 2x se eu apostar 50 vai voltar 50 de lucro se eu pegar aqui duas colunas não vai voltar entendeu vai voltar menos que a metade então isso não vai compensar no meu gerenciamento a minha estratégia é somente nas cores eu vou pegar nas cores tá depois eu posso mudar aqui para coluna para dúzia tá mas aqui vai ser apenas nas cores ainda que eu vi que tá respeitando então primeiramente para mim eu pegar a estratégia das cores eu vou fazer o seguinte ó vamos seguir o passo a passo vamos lá o passo a passo aqui para você poder entender o que que eu tô fazendo se você não assistiu o vídeo anterior recomendo que assista mas olha só primeiramente eu escolho o valor que eu vou entrar como é meu gerenciamento aí é um por um eu tô utilizando gerenciamento um por um eu posso mudar depois mas estou utilizando um por um que é o quê perder 500 ou ganhar 500 tá 5% de 10k se eu tivesse uma banca de mil você ia botar 50 perder 50 para ganhar 50 tá isso que é um gerenciamento de um por um dois por um é eu perder 500 para ganhar mil então vou perder 250 para ganhar 500 e olha só eu vou escolher o valor que eu vou entrar vou entrar com 250 primeira entrada já defini o meu valor primeiro passo segundo passo analisar que as cores primeiramente você vai entender essas últimas que eu não precisa abrir aqui os é todo o histórico aqui tá não precisa a gente ver esse histórico isso aqui isso aqui você não vai conseguir analisar a única nada você vai precisar é esses números aqui ó por exemplo você pode ver sempre sempre vai ser assim ou ou sequência né sempre vai ter a maioria por exemplo aqui você vê que tá sempre vermelho uma duas três quatro vermelho aqui quatro cinco seis sete você vê que a cor a cor vermelha tá predominante aqui a cor vermelha tá predominante se fosse o preto tá preto só tem dois às vezes vem assim ó vermelho preto vermelho preto vermelho preto vermelho preto aí você vai seguir a sequência seguindo fluxo então aqui a gente vai o que a gente vai trabalhar na cor vermelha porque aqui vem o preto tá vem 12 preto e tá trabalhando na sequência vermelha ó vou aguardar agora ver o preto aqui agora vou esperar mais uma entrada eu vou esperar mais uma porque ela pode pegar essa sequência aqui de vim aqui uma cor preta e vim outro preto tá ou se não posso trabalhar em outro preto aqui agora tá e vamos ver aqui mas é difícil é arriscado eu quiser entrar no preto aqui agora porque a cor cor vermelha tá predominante tá então é bastante arriscado eu prefiro esperar mais uma rodada então assim para poder você lucrar consciência que na aula você tem que ter é uma como eu posso falar você tem que ter uma olha só caiu vermelho tá por isso tem que ter paciência tem que ter calma cara às vezes trabalha o dia todo para ganhar aí muito pouco imagina aí você analisando aqui com calma que tá aí você vai conseguir ter consistência eu vou entrar no vermelho vamos lá entrar com 250 aí no vermelho tá lembrando que essa roleta que eu tô utilizando aqui pessoal a roleta automática porque automática ela usa um padrão essa roleta tem todas plataformas mas é igual falo tem plataforma que às vezes ela acaba demorando seu saco às vezes não paga então a plataforma que utiliza que paga rápido em questão de segundos eu vou deixar o link fixado nos comentários aí tá bom olha só a gente pegou um outro loz aqui é se eu pegar outro loz né então a gente vai encerrando aí no zero a zero tá nossa entrei com 250 tinha que entrar com 200 aqui eu comprando foto 50 será que eu entrei com 300 eu vou entrar no vermelho novamente tá entrar no vermelho novamente dependente se pegar loz ou não vou tá apostando para a gente ver aí seguir um gerenciamento durante aí uns 10 dias para gente ver se sair negativo eu mostro minha realidade para mostrar para vocês tá olha só vermelho rapaziada olha lá bateu vermelho aqui pode acontecer o seguinte o que tá acontecendo aqui a mesmo padrão de ontem cadê meus 50 cara sobre os 50 meio aqui ó preto vermelho preto vermelho preto vamos conseguir aquele fluxo lá né vamos ver então o importante entender isso aqui pode quebrar no vermelho pode tudo pode acontecer tá mas olha só isso aqui ó preto vermelho preto vermelho então pode acontecer o que pode ver outro preto tá a gente seguir esse fluxo entender esses essas últimas jogadas trabalhar em cima dessas últimas jogadas tá vamos ver que pode acontecer aqui cinco minutinhos de vídeo cinco minutinhos aí sem corte sem nada olha só veio vermelho tá então assim ver o vermelho a gente tem mais uma entrada só que a próxima entrada vai entrar com 200 tá para fechar os 10k que nem sempre na foto 50 sequência de vermelho 3 vermelho 2 vermelho vamos pegar aqui no vermelho tá 200 vermelho se pegar nós a gente se pega um e a gente continue a nossa meta é buscar aí é um cara né buscar um carro vamos ver se a gente vai ver se as que dá loja a gente só devolve o lucro né que a gente fez ontem também também tomada aqui vermelho aí né vamos ver preto tá lá rapaziada olha só hoje felizmente a gente ficou aí devolver o lucro de ontem ficou no zero a zero que que eu vou fazer sai fora vamos sair amanhã tô de volta amanhã a gente volta aí e mostra aqui para vocês a data lá em cima quem tá aparecendo aqui para vocês mostra aqui tá aparecendo a data lá o dia vinte do nove dois mil e vinte e quatro tá vamos ver aí amanhã sábado não sei se amanhã eu vou jogar mas se eu for jogar eu mostro aqui para vocês aqui seguir o gerenciamento eu só vou sacar quando a gente tiver um lucro bom aí durante um mês aí tá bom não sei se eu for jogar eu 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 não sei se eu Obrigado.